Olá, pessoal! Boa noite a todos! Espero que todos estejam bem. Hoje mais uma quarta-feira, e hoje nós resolvemos fazer uma live diferente com o título de O Olhar do Dependente Químico frente a uma comunidade terapêutica. Mas, antes de mais nada também, a gente vai colocar uma vinheta aqui para que a gente inicie o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! O Olhar do Dependente Químico O Olhar do Dependente Químico Bom, boa noite a todos! Espero que todos estejam muito bem. Mais um momento aqui hoje de live. A gente está transmitindo por todas as nossas plataformas. Se você está nos ouvindo lá pelo Instagram, por gentileza, nos dê um sinal para ver se está tudo certo. O som, por favor. O vídeo também, por gentileza, se você está nos ouvindo também pela plataforma Facebook e pela plataforma do YouTube. Nos dá uma sinalizada aí, por favor, ver se está tudo certo. Por gentileza, se você está ouvindo aqui o nosso bate-papo. Bom, hoje nós resolvemos falar uma questão bem interessante e importante, que é o Olhar do Dependente Químico frente a uma comunidade terapêutica. que isso tudo faz toda a diferença quando eu entendo, de fato, o que é um transtorno por uso de substância e também o que é uma comunidade terapêutica, que também são ambientes preparados, né? E a gente vai discutir sobre isso agora. São ambientes preparados para poder receber pessoas, né? E aí eu preciso não só organizar o ambiente, como organizar uma equipe multi e interdisciplinar para poder receber todas essas pessoas que têm o transtorno por uso de substância e as outras comorbidades, né? Que com eles podem vir atrelados ou não. Então, vamos lá. Boa noite a você que está chegando aí pela plataforma. Deixa eu ver quem está chegando aqui pelo Facebook. Tem uma galera. Daqui a pouco eu já começo a dizer as boas-noites. Pessoal, por gentileza, comente de onde você está nos ouvindo. Como que você chegou através desse canal. Enfim, só para a gente saber as pessoas aí que estão entrando, da onde são e como chegaram até nós. Nós somos um canal relativamente novo, eu costumo dizer isso. A gente está caminhando aí para quase quatro meses. Se alguém nos acompanha aí, desde o início, por gentileza, nos pontue aí quanto tempo faz que a gente está aqui. Mas se não me falha a memória, um pouco mais ou quase chegando em quatro meses de vida desse canal. E tem sido bacana, porque a gente está trazendo vários conteúdos, né? Conteúdos a respeito do neurodesenvolvimento, conteúdo a respeito da codependência, conteúdos a respeito do adicto, do comportamento, relacionamento abusivo, maneiras e manejos de ver e de sentir a codependência. Enfim, é um canal aí que está vindo com bastante novidade. Quarta-feira que vem a gente tem mais uma novidade. Entrei em contato hoje com uma pessoa também, que é a nossa parceira aqui. E aí a gente vai ter uma novidade aí. Vocês esperem até quarta-feira que vem. Na verdade, seria hoje, mas hoje a gente está aqui assumindo algumas coisas, né? Mas muito obrigado a vocês que têm nos prestigiado, né? Têm estado conosco aqui todos os dias, né? Compartilhando o nosso movimento, a nossa ideia. E faz todo sentido. Então, você que está vindo lá pelo YouTube, aciona o sininho, né? Nos ajuda no linguajamento da nossa página, compartilhando, enfim. Tendo aí a oportunidade de contribuir para as outras pessoas, através do seu compartilhamento, as nossas informações. Então, sejam muito bem-vindos. Bom, nosso tema de hoje está aí na tela, né? Você que está vindo pelo Instagram, o tema de hoje é O Olhar do Dependente Químico Frente a uma Comunidade Terapêutica. E aí eu dei uma pesquisada, né? O DSM-5, que é a Bíblia da Saúde Mental, Você que tem aí esse manejo dessa ferramenta, desse instrumento, vai acompanhar comigo aí, ó. O DSM-5 define dependência por uso de substância. O conceito utilizado pelo DSM-5 traz a dependência química ou o uso de substâncias que leva o prejuízo ou sofrimento clínico significativo, que em geral leva à tolerância, abstinência e abandono ou redução de importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas, em razão do uso de substância. Trocando em miúdos, né? O uso de substância ou dependência química ou transtorno por uso de substância, né? São prejuízos ou sofrimentos clínicos significativos. Para eu entender um pouco mais sobre, e compreender um pouco mais sobre o transtorno por uso de substância, eu preciso, de fato, entender o que seria sofrimento clínico, né? Significativo, perdas que talvez sejam muito significativas, né? Bem certo que uma das minhas características quanto um dependente químico, eu tive que ter algumas perdas muito significativas quando diz respeito a eu entrar, de fato, numa programação onde eu entendesse todo o processo dentro de uma comunidade terapêutica. Então, mas existem pessoas que não precisaram ter perdas significativas, acordaram para a vida e falaram, olha, vou aqui sacudir a poeira e vou dar a volta por cima e vou retomar a vida. Isso acontece? Acontece. É um percentual mínimo? É. É um percentual mínimo. Porém, de fato, acontece. E eu precisei de alguns modelos de intervenção e de internação para que eu absorvesse, de fato, a programação e um mínimo de esforço, né? Ou o máximo de esforço, queira você entender como você compreenda aí, mas eu consegui virar essa chave só por hoje. Só por hoje eu consegui entender o processo da dependência química que, mais uma vez, eu tive aí que perder significativamente muitas coisas, muitas pessoas. E quando eu falo perder significativamente, não é só o lado financeiro. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo algumas entrevistas motivacionais no meu trabalho e uma das perguntas é essa, né? Você, como que você avaliou até hoje o seu uso de substância e as suas perdas, né? E aí vem uma série de perda social, perda profissional, perda financeira, perda afetivo, enfim, muitas perdas acontecem no uso de substância. Então, na minha vida não foi diferente, né? Então, conforme o DSM-5 traz para nós essa questão em geral, né? Leva à tolerância. E tolerância tem dois vieses de pensamento, né? Quando eu tomo uma medicação com demasia, eu crio uma tolerância dessa medicação e o meu organismo não absorve mais o efeito dessa medicação. Então, eu criei uma tolerância nessa medicação e hoje eu não consigo mais atender as dores com esse tipo de remédio. Enfim, porém, a tolerância num sofrimento clínico significativo, eu, de fato, eu percebo, se você vê de uma maneira diferente, por favor, sinalize, comente aqui, faz parte da live, quando eu faço live sozinho, que você participe aqui também, né? Faça uns comentários aí. Eu entendo essa questão da tolerância como se fosse um elástico. O elástico, ele tem um pulo de você esticar, 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 até o limite. E depois desse limite, ele simplesmente estoura. só que eu, Jairo, na minha tolerância às minhas perdas, eu fui só da conta no extremo do meu uso, na compulsão do meu uso, na minha obsessão do meu uso de substâncias. Levando em consideração também um pensamento que o uso exagerado ou a dependência química já instalada cronicamente tem duas coisas que eu preciso entender. A minha compulsão e a minha obsessão. São duas palavras que, de fato, eu preciso entender e são coisas que eu adquiri, juntamente com a tolerância. e, quando eu trago essa tolerância para a minha vida, estou acenando para a galera aqui do Instagram, sejam todos bem-vindos aí e também vocês estão nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. E a gente está falando sobre tolerância agora, tem uma pessoinha que quer fazer uma boa noite aqui para vocês. Boa noite, boa noite. A tolerância é algo que, muitas das vezes, eu não consigo entender visualmente. Eu não consigo, de fato, olhar de uma maneira produtiva e entender que esse processo precisa ser interrompido. Eu não consigo entender isso. Por quê? Porque a minha compulsão e a minha obsessão me impedem de ter um sentido que essa tolerância como se fosse um elástico. Eu olhe e falo olha, o limite é aqui. Então, a minha compulsão e a minha obsessão ultrapassa esse momento exato onde estoura o elástico e aí transborda, como se fosse enfim. mais ou menos assim que eu compreendo. Se você entende de outra maneira, por gentileza, comente aqui para nós, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook, faça sua participação. Você que é um dependente químico, está em recuperação, entende dessa maneira ou faz outra compreensão do que é esse momento que a gente está iniciando aqui a nossa live, e a gente falou um pouquinho sobre o que o DSM-5 fala a respeito da dependência química, a respeito ou do transtorno por uso de substâncias, que são as perdas significativas, o sofrimento clínico significativo, em geral, leva à tolerância e à abstinência e o abandono ou redução de importantes atividades sociais. E aí, o que vem na minha cabeça esse exato momento? Que o meu repertório é totalmente reduzido. Valéria, obrigado, Valéria, de você estar nos assistindo aqui pelo Facebook. Seja bem-vinda, comente alguma coisa aí, indique, compartilhe essa live para as pessoas. O que acontece? Imediatamente, essa abstinência e abandono da redução de importantes atividades sociais, vem isso na minha cabeça, que o meu repertório é reduzido, mas reduzido, 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 pura e simplesmente pela porção da minha substância de escolha. Ou seja, todo o meu sentimento, todos os meus cinco sentidos já não funcionam mais. Já não existem mais. Os meus cinco sentidos são anulados por conta da obsessão e por conta da compulsão que eu não consigo enxergar. e aí a tolerância já sumiu do mapa e eu já transbordei o copo, enfim. E aí, essas atividades sociais ocupacionais ou recreativas em razão do uso de substância já não existe mais. Então, eu vivo para usar e uso para viver. Narcóticos Anônimos tem um livro azul. quem sabe do que eu estou falando, sinaliza aí por gentileza. Ligiane, obrigado Ligiane por estar aqui conosco. Eu vou colocar aqui você na tela. Ligiane é uma parceira frequentadora de Anônimos. Obrigado pela tua participação, Ligiane. Completa aí para nós o livro azul fala isso, né? Vai ter momentos que eu vivo para usar e uso para viver. E perde todos os sentidos de vida, todos os sentidos e organização da minha vida. E aí, eu perco, literalmente, o governo ou as rédeas da minha vida por conta do meu uso de drogas crônico. Então, falando um pouquinho sobre o que é o transtorno por uso de substância. E, mais uma vez, trazendo aqui o nosso tema que está na tela, o olhar do dependente químico frente à comunidade terapêutica. Beleza, já entendi que eu tenho essa questão, já entendi que eu sou uma pessoa que eu fui acometido pelo transtorno por uso de substância e que isso desconfigura muitas das coisas, né? Que a gente já pensou aqui. E aí, fiz uma outra pesquisa. Comunidade terapêutica, ok? Qual o papel das comunidades terapêuticas para o transtorno por uso de substância? As comunidades terapêuticas acolhem pessoas que buscam voluntariamente se recuperar de dependência química. Lembrando agora, a gente tem outros modelos de intervenção terapêutica, que é o modelo de tratamento involuntário, compulsório e a comunidade terapêutica. Então, hoje, nosso assunto aqui é a visão que o dependente químico tem sobre essa modalidade de tratamento ou modalidade de acolhimento, que é a comunidade terapêutica. Então, já entendemos o que é o transtorno por uso de substância. Eu, como um dependente químico que sou, entendo dessa maneira. E aí, pensando nessa questão desse ambiente preparado, também a gente já conversou no início, esse ambiente preparado para poder se tratar de uma maneira terapêutica, tudo isso, contando com profissionais. E quem são esses profissionais? Enfermeiros, psicólogos, psiquiatra, conselheiro de dependência química, até a parte do administrativo, da gestão, da coordenação, precisam, de fato, entender toda essa demanda de pessoas, pelas quais vão adentrar esse ambiente protetivo. Então, muitas das clínicas hoje, muitas das comunidades terapêuticas recebem pacientes ou acolhidos que talvez tenham alguns quadros psiquiátricos casos de esquizofrenia. Pode ser tratado no mesmo ambiente? Pode. Até por conta que alguma das de modelos de esquizofrenia, eles podem vir decorrentes do uso de substância, principalmente da maconha. A gente está literalmente mergulhado nessa questão. Então, se você já fez uma pesquisa em relação à maconha, comente aqui para nós, por favor. Eu vi que a 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 aqui para nós, né? A gente estava falando da questão inicial aí, da compulsão, etc. Ela falou que é fuga. É, exatamente. É um raciocínio aí que a gente pode lidar com ele. Depois, vontade de se entorpecer para tirar a dor. Olha que legal. É uma fuga. A substância, literalmente, ela pode ser uma fuga, né? Para que eu não consiga, para que eu não sinta mais a dor, os traumas passados, não sinta mais a realidade, fuga da realidade. Olha, está muito pesado para mim, a minha vida não tem muito sentido, então eu vou me anestesiar, vou usar droga. Tem todo sentido aí, né? E você aí, que já fez alguma pesquisa em relação maconha, esquizofrenia, dá um feedback aí para a gente. Acho que é interessante a gente trocar essa figurinha aí, né? Então, a comunidade terapêutica, ela pode ser um ambiente, sim, para poder se tratar dessas comorbidades também, né? E aí, quando eu vejo que a comunidade terapêutica, ela utiliza como tratamento atividades laborais, esportivas, recreativas, oficinas profissionalizantes e acolhimento psicológico e espiritual. Muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque tudo que o dependente químico sabe fazer é se anestesiar, como a nossa colega falou, que é uma fuga e a vontade de se entorpecer é de tirar a dor, né? E essas atividades que são oferecidas pela comunidade terapêutica, essas atividades laborais, esportivas, recreativas, é um aumento de repertório. Eu estou sugerindo para o acolhido que ele entenda, de fato, a vida como ela é. E tem alguns vieses de raciocínio, e aí eu posso citar até, inclusive, o Jorge Deleon, né? Fala um pouquinho sobre isso no livro que ele, né? A comunidade terapêutica, método e prática, se alguém conhece esse livro também, nos sinalize aqui. Fala que todas essas atividades que a gente já falou, elas são imprescindíveis para que eu consiga, de fato, aproximar a comunidade terapêutica quando ela tem uma linguagem humanizada, quando ela tem um tratamento diferenciado, quando ela tem um acolhimento, né? Inclusive, quando se trata dos familiares, uma coisa mais coesa, o sentido da comunidade terapêutica é cada vez mais aproximar o sujeito da realidade, né? Essa é uma das funções. Inclusive, uma das etapas do tratamento é a ressocialização, é fazer com que eu entenda homeopaticamente, saídas homeopáticas para a minha família, por exemplo, no final de semana, para eu ver como eu vou me portar diante de algum convite que é feito para mim, como eu vou me portar diante da família que está sendo, né? Que eu estou a comunidade terapêutica, ela, de fato, um dos vieses aí é aproximar o sujeito da realidade. Então, é muito legal quando eu absorvo, né? Trazendo um pouco mais do nosso tema, né? O olhar do dependente químico frente à comunidade terapêutica. Como que eu entendo, né? Sendo um dependente químico e tendo todas essas questões já para ser organizadas, né? E quando eu estou em substância desenfreado e crônico, eu já falei aqui, os meus cinco sentidos, eles já não significam tanto mais. E o que acontece? No meu caso, por exemplo, o único instinto que eu tinha era um instinto de sobrevivência, porque eu fui, no meu grau de uso, me jogou na sarjeta. E da sarjeta, eu tive que, de fato, me organizar no sentido de subsistir. Eu precisava, né? usar meu único sentido que era esse. Então, eu não tinha mais emoção. Eu não sentia mais alegria. Eu não sentia tristeza. Eu não sentia dor física. Claro que depois, entre um episódio e outro de uso, o corpo sente. É uma máquina. Você parou a máquina, vai sentir. Então, não tinha dores, mas eu usava substância para amenizar tudo isso e para me tirar da minha realidade, né? Então, como que eu vejo hoje esse tipo de ambiente que me promove de volta à vida em todos os sentidos, né? Dentro de uma psicoterapia em grupo, por exemplo, eu vou lidar com alguns temas que são imprescindíveis, né? Vou falar um pouco sobre o plano de prevenção à recaída. Vou falar sobre a questão da terapia racional, emotiva. O que que é isso? É sentimento de raiva, sentimento de medo, insegurança, insatisfação, né? São todas essas essas modalidades de reuniões que eu percebo quanto um dependente químico estando dentro de uma comunidade terapêutica, que isso tudo pode me promover, né? E promover no sentido de não me promover, né? Que eu seja acima de outras pessoas, não, mas me promover a vida de volta, o sentido terapêutico da vida, né? De volta. Então, hoje eu costumo dizer para os meninos, a gente tratou hoje lá de uma questão que o dependente químico também é ser humano, né? Eu sou um ser humano. Eu fui acometido pelo transtorno por uso de substância? Fui. Pelas minhas escolhas? Sim. Pelos meus comportamentos totalmente deturpados? Sim. Porque antes de eu usar substância vem o meu comportamento. Não é o caminho inverso. É o meu comportamento totalmente desconfigurado que faz com que eu use substância. E aí eu saia da realidade. E viva aí no mundo de Nárnia, né? E aí quando eu me encaro desse modelo dentro de uma comunidade terapêutica, eu preciso entender de fato que ela pode me devolver muitas das coisas que eu deixei passar no caminho, deixei se perder no caminho. Então, mais uma vez, o olhar do dependente químico frente à comunidade terapêutica. Você, agora fica aí para a gente bater um papo, trocar uma ideia aí pelos comentários, né? Você que é um dependente químico, como que você entende que a comunidade terapêutica hoje, o que significa uma comunidade terapêutica para você hoje? Você que já passou por um processo terapêutico dentro de uma comunidade ou dentro de uma clínica, seja, comente aí para nós. Você que é um ente querido de uma pessoa que já fez um processo de internação e hoje está fora desse processo e entende e compreendeu a vida de uma maneira diferente. Comente conosco aqui. Participe da live. Acho que é interessante a gente trocar essa figurinha porque são coisas muito interessantes para a gente pensar. Mas também há os dependentes químicos com múltiplas internações que não conseguem mais ver um resultado positivo dentro de um tratamento. e isso acontece, viu gente? Por que eu estou falando isso? Eu já vi pessoas com 30 anos de idade com mais de 20 internações passadas. E aí ele se deparou com mais uma internação. E aí foi quando eu falei no momento que eu conversei com ele. E aí eu fiz alguns questionamentos para esse cara. Ele falou, meu, eu não tenho mais esperança. A minha vida é seis meses dentro de clínica, seis meses fora. Se eu durar seis meses fora. David Savard, obrigado pela tua presença. David, um dos nossos próximos entrevistados. É um baita de um colega aí que também fala bastante coisa sobre dependência química. Tem uma bela história nesse mundo. Obrigado, né? Obrigado pela tua presença, David. Tamo junto. Hoje a gente está falando sobre o olhar do independente químico frente à comunidade terapêutica. E esse cara que eu conversei e que eu conheci dentro de comunidade, ele falou, meu, eu estou totalmente desesperançoso. Já perdi tudo, já conquistei tudo, já perdi tudo de novo e já fui. Os meus filhos me trouxeram para poder me tratar, mas hoje eu não consigo entender mais o que serve, o que é a vida. E aí, acho que vocês têm que concordar comigo que não é o uso de substância que me afasta das pessoas. Isso nunca foi e nunca vai ser o motivo que me afasta das pessoas. O que me afasta das pessoas é o meu pensamento destrutivo, é a minha desordem emocional, é a minha desregulação emocional, seja ela, outro tipo de desregulação. Eu não consigo nivelar os meus pensamentos, eu não consigo organizar as caixinhas de emoções, sentimentos, eu não consigo entender o porquê de um, o porquê de outro. Por que eu estou pensando nisso agora? Será que eu fui estimulado? É a mesma coisa de você passar em frente ao McDonald's com fome. Você imagina um copo de Coca-Cola suando, aquele lanche, o mais top que tem. É o estímulo. Quando eu sou um dependente químico, será que eu fico estimulado frente à comunidade terapêutica, à mudança de vida, à organização, a entender o processo, a me dedicar a mim mesmo, a usar o autoconhecimento como ferramenta primordial? Porque primeiro eu preciso exercer comigo as ferramentas que eu tenho contato dentro da comunidade terapêutica, para depois eu exercer para fora da comunidade terapêutica, comigo também. Porém, agora, tenho duas coisas para poder fazer quando eu saio de uma comunidade terapêutica. Eu preciso praticar, exercer todas as ferramentas que me deram, oportunidade que me ofereceram, vieram como sugestão. Mas também eu tenho que adaptar ao modelo novo da minha família, que daí vem um outro pensamento, que hoje não é esse momento para a gente falar, mas é um outro pensamento, que quando o ente querido vai para um tratamento, a família também precisa entender que ela também tem parte primordial dentro do tratamento do ente querido. Então, como que hoje eu, como dependente químico, tenha observado a comunidade terapêutica nesse raciocínio do que ela serve para mim? Mais uma vez eu fico perguntando aqui para vocês. Vamos discutir aqui nos comentários o que significa comunidade terapêutica para você. Faça aí o comentário. Deixa eu só ver quem está aqui, dando boa noite para a galera. Rosana Magalhães. Rosana, obrigado de você estar aqui conosco. Você está vindo lá pelo YouTube. Não esqueça de acionar o sininho lá, Rosana, e também compartilhar os nossos momentos, as nossas programações aqui, que faz diferença também. A doutora Miriam Dias também, que é a nossa parceira aqui do Recuperação em Foco, fisioterapeuta. Obrigado por estar aqui. A Mari também, que foi uma das nossas entrevistadas. A Mari tem algumas terapias integrativas bem interessantes. Segue o pessoal lá, viu, gente? Elas têm toda essa galera aqui que eu falo aqui. A Mari já foi uma das nossas entrevistadas. A gente falou um assunto bem interessante. Acompanhe o canal dessas pessoas lá que fazem todo sentido. Ela fala assim, ó, esse canal é muito completo e nos direciona sempre para o autoconhecimento. Gratidão. Obrigado, Mari, de você estar aqui conosco também, oferecendo aí oportunidade para a gente conhecer mais o seu trabalho. A Ligiane, já coloquei na tela. Ligiane é uma querida. Ligiane, obrigado de você ter vindo aí também com a gente. Comenta aí, Ligiane, o que você acha de comunidade terapêutica? Como o seu olhar de comunidade terapêutica? E aproveitando também, fale um pouquinho aí da sua experiência dentro de Narcóticos Anônimos. Faz toda a diferença também para as pessoas aqui perceberem que esse é o processo. A Mari também coloca uma outra aqui. No estágio crônico e contínuo do uso, o dependente químico consegue distinguir o que é realidade do que não é? Eu acredito, vou pedir até inclusive agora para o David Savas, se estiver com a gente lá, fazer um comentário bem legal aí, David, para completar essa questão da Mari, que ela trouxe aqui pelo YouTube. O estágio crônico e contínuo do uso, o dependente químico consegue distinguir o que é realidade do que não é? Falando por mim, tá, Mari? Eu tinha lampejos de realidade. O que é lampejos de realidade? Entre um episódio e outro de uso, vinha uma consciência bem pequenininha assim. E aí eu pensava, pô, será que eu devo voltar para casa? Ou será que eu devo permanecer na rua? Só que era muito rápido esse pensamento, esse lampejo de realidade. Esse lampejo de me tentar me reerguer, tentar me reorganizar. Por quê? Por conta da minha compulsão e obsessão, eu não conseguia ver a minha realidade. Então, eu acredito que na fase crônica, no estado crônico do uso, falando por mim, tá, gente? Se alguém aí percebe de outra maneira, por gentileza, comente. Eu não conseguia, de fato, retomar. E não tinha forças para retomar a minha realidade. Eu tinha lampejos de pensamento de realidade. Até porque, né? No meio da madrugada, por exemplo, a hora que acabava toda a substância, a hora que acabava o meu banquete, né? Que é assim, usar droga é gostoso, gente. Não é algo que seja ruim. Usar droga é algo prazeroso na hora. Usar droga é algo que te deixa com êxtase. Usar droga... Eu falei para os meninos esses dias também que usar droga é luxo. Por que é luxo? Porque eu saio da realidade. E hoje, você sair da realidade é luxo. Então, eu não quero mais esse luxo para mim. Nunca mais. Porque esse luxo me tirou. A minha identidade, literalmente, não tinha documento. Esse luxo me tirou. Me afastou da minha família. Esse luxo me tirou os meus benefícios emocionais, afetivos. Me interrompeu o processo de vida natural. Olha o que esse luxo aconteceu. Eu não quero mais isso para mim. De verdade. Então, trazendo mais uma vez a pergunta da Mari. O estágio crônico e contínuo de uso. O dependente químico consegue distinguir o que é a realidade e do que não é. Eu acredito na minha vivência. Eu tinha lampejos de realidade, mas eu não conseguia tomar. Agora lá, o Savard colocou assim. Com minha experiência, em centenas de casos que acompanhei, minha visão é que a realidade fica distorcida, percebida pelo dependente químico, que se encontra limitado, tomando por seus instintos de compulsão e obsessão. Porém, o que sempre digo é que é importante separar. Exatamente. Obrigado, David, pela sua contribuição. Faz toda a diferença aqui para nós. Sua presença e o seu olhar diante desse quadro também que a gente está discutindo aqui. Então, é isso. O importante é eu entender. se é estado crônico, eu preciso entender muito mais rápido, eu diria. O processo já está muito adiantado. E aí o Savard faz outra questão aqui. O que é a doença e o que tem a ver com a própria personalidade e valores? Essa separação que ele falou. Exatamente. A doença dependência química, ela me deturpa todos os meus comportamentos. E aí eu volto a dizer. Os meus cinco sentidos já não têm significado nenhum. Nenhum, literalmente. Não têm significado nenhum. Porque eu não consigo mais identificar o que é emoção, o que é atração, o que é pensamento destrutivo. É porque tudo gira em torno do meu uso de drogas. Então, o que eu faço é para usar drogas. Literalmente. Eu acordo de manhã, você estando à margem, como eu fiquei, nas marquises, ou você tendo o teu lar, o distanciamento social é o mesmo. Eu me distanciei totalmente das pessoas e de tudo. Você também. Se você tem essa identidade comigo e houve esse uso crônico, até esse estado crônico do uso, se você chegou, o distanciamento social não existe. Então, eu preciso entender de verdade o que o David falou. A própria personalidade e valores. O que eu entendo de resgate de valores? Será que a comunidade terapêutica, voltando um pouco para o nosso tema, será que a comunidade terapêutica, ela pode me devolver essa perspectiva e essa questão da personalidade, será que eu consigo ver dentro de um tratamento sendo elaborado, sendo desenhado terapêuticamente, pelo conselheiro de independência química, pelo psicólogo, pelo assistente social, pela equipe íntere e multidisciplinar oferecida? Será que eu consigo, de fato, entender todo o processo da minha própria personalidade e entender que eu preciso... Eu também sou feito de valores? Direitos e valores? Algo? Faz sentido para você, assim? Você que está nos assistindo hoje, hein? Então, na minha concepção, hoje, o Jairo entende que a comunidade terapêutica é um ambiente protetivo, é um ambiente preparado, é um ambiente saudável, ou melhor, precisa ser, né? Porque a gente sabe que tem outras pessoas por aí que não oferecem tratamento, oferecem só uma estadia de alguns momentos, de alguns meses, e, de fato, a pessoa vai sair de lá sem entender exatamente nada em relação à própria doença e muito menos aos seus comportamentos. Mas também tem comunidade terapêutica que exerce, de fato, o teu valor, o teu papel, né? A tua... a questão do... de ser uma ferramenta mesmo, né? Para a pessoa retomar toda essa questão de vida. A Ligiane fala aqui, ó, no YouTube, eu não uso, perco minha identidade como um ser humano. Olha que louco. Identifico total, viu, Ligiane? Obrigado pelo teu comentário. Eu também perdi as minhas identidades, né? As minhas... todas as minhas questões pessoais. Realmente, eu perdi. agora, como que eu vou enxergar tudo isso se eu não tenho a consciência de volta? Eu acho que um dos primeiros exercícios dentro de uma comunidade terapêutica é eu tentar resgatar os meus valores, os meus direitos e depois tentar resgatar a minha consciência. O que é resgate de consciência? Eu, de fato, entender o meu real tamanho. Eu, de fato, entender a lama que eu mergulhei e entender o processo real. Eu não reproduzo uma sombra a não ser o metro e setenta e oito, que é a minha metragem. Eu não consigo reproduzir, por exemplo, desculpa, o Savard, vou pegar seu exemplo. Eu não consigo reproduzir uma sombra do Savard. Eu não consigo reproduzir uma sombra da Ligiane, que está aqui nos assistindo. Por quê? Porque eu sou eu. Eu tenho o meu tamanho. E dentro da Irmandade fala que eu preciso entender o meu real tamanho. E dentro de comunidade terapêutica, eu, Jairo, hoje identifico que a comunidade terapêutica pode me devolver as questões emocionais, a regulação, o meu lado profissional sendo aflorado, o meu lado sócio sendo descoberto, que lá tem uma atividade que chama Atividade Promocional de Autocuidado e Sociabilidade, que é a famosa APAS. Ou seja, eu vou pegar o meu rastelo, eu vou pegar o meu pano de chão, eu vou dobrar a cama, eu vou fazer com que o sócio, o instinto gregário, aconteça de maneira muito melhorada. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? Aprender, porque ali vai ser o recorte da minha vida, um recorte do meu tempo dentro de tratamento e eu vou ser inserido de novo na minha família e eu vou precisar exercer isso lá. Só que, para o dependente químico, essa diferença de ambientes, né, é muito delicada. Por isso que existe uma das fases do tratamento dentro da comunidade terapêutica é a ressocialização. Eu preciso entender o processo de ir para casa, fazer uma varredura, ver como é que eu me sinto com aquela nota de 100 reais em cima da geladeira, ver como é que eu sinto com aquele desconforto de sábado à tarde, por exemplo, a galera vindo para casa e fazendo churrasco. Eu preciso conviver com isso. Porque quem não pode sou eu como dependente químico. Eu preciso entender que esse tipo de ambiente pode ser de risco para mim. Eu preciso identificar. E como que eu identifico? Levando, coletando todas essas informações e sentimentos que eu sofri nessa visita. Quando eu volto para a comunidade é o momento que eu vou entender o processo. Junto com o terapeuta, né, nesse bate-papo aí individual, trazendo exemplos até no coletivo, né, levando para o conselheiro independência química traçar alguns planos, né, e projetos de vida. Vamos ver aqui o comentário do Savá. Amigo, gostaria de contribuir com a seguinte colocação. A comunidade terapêutica ajuda, mas de uma forma geral. O que traz poucos resultados é o que o trabalho feito em clínica na maioria delas. E é como se fosse um mundo paralelo. Ou seja, uma realidade diferente que o dependente irá viver ao sair. A maioria se mostra consciente na clínica influenciado pelo ambiente. Tem total sentido, Savá. Obrigado pela contribuição, né, e aí ele continua. E quando volta para a vida real, a rotina não tem, da rotina, não tem o preparo e ferramentas para se manter. e rapidamente volta ao uso. Literalmente, Savá, rapidamente esse sujeito volta ao uso. Então, é interessante, gente, vocês que são codependentes, vocês que estão procurando uma modalidade de tratamento para o seu ente querido, vocês que estão aí num desespero geral, né, para você atender essa, essa, essa questão, né, do seu ente querido que precisa de uma intervenção. Vale a pena lembrar que antes de você colocar o teu ente querido dentro de um ambiente terapêutico, onde você espera que tenha um cuidado mínimo, básico, né, entre acomodação, alimentação, trabalho terapêutico, o projeto e o plano terapêutico sendo desenhado por um terapeuta, por um conselheiro em independência química, que seja um trabalho humanizado, você precisa pesquisar. E essa pesquisa faz todo sentido no resultado que o David falou ali, né, se você, como parente, pesquisar um ambiente agradável, que não é ambiente agradável, gente, não é academia, 24 horas, piscina, ambiente agradável é um ambiente protegido de todos os estímulos e, assim, entendendo o processo terapêutico, tá, e precisa ter um plano e projeto sendo desenhado individual para cada paciente. Se você fez essa pesquisa, aí sim, aí esse resultado que o David falou vai ser diferente. Ele não mais vai voltar ao uso rapidamente, ele vai entender o processo. E dentro de uma irmandade também fala que, e aí a Bíblia também nos alerta, né, a Bíblia vem antes dessa questão, que fala assim, antes eu não ter conhecido a Bíblia, eu falo Bíblia porque eu entendo, tá, como algo espiritual que eu defendo, a Bíblia fala assim, antes eu não ter conhecido a palavra do que depois de ter conhecido fazer alguma coisa no sentido errado, ou seja, eu nunca mais vou ter a muleta de falar, pô, mas eu não sabia disso que estava acontecendo. e aí quando dentro da irmandade eu falo assim, eu nunca mais, se é que de fato for ter uma recaída, que a gente já conversou em relação a isso da recaída, que inclusive foi uma live bem com a galera do Sede Sóbrios lá, o Hermes, a recaída ela faz parte aí de uma questão do conjunto todo, né, eu não estou fora de ter uma recaída, eu, Jairo, não estou fora de ter uma recaída, o que que me faz não ter recaída? Colocando em prática as questões da programação que um dia eu fui inserido e eu entendi de fato e eu viro a chave todos os dias, só por hoje eu viro a chave para não ter essa recaída. Por quê? Porque hoje eu estou alimentando as questões de fora desse eixo de recaída, né, mas quando o seu ente querido entra dentro num processo terapêutico com o ambiente preparado faz toda a diferença. E aí o David fez um joinha que acho que concorda comigo também. Vamos ver aqui como é que está. Olha que legal. O Júnior Américo. Júnior, obrigado, a gente falou pela mensagem. O Júnior também faz um trabalho fantástico. O Júnior, quiser se apresentar para a galera aí para saber quem é você? o Júnior faz um trabalho fantástico de prevenção em outro estado. Confirma para nós, Júnior, de onde você é para a galera te conhecer. Ele, inclusive, a comunidade terapêutica lá, a comunidade terapêutica, se não me engano, é Luz, né, Júnior? Confirma para nós. É um trabalho fantástico. Acessem aí também o canal do Júnior. Depois, Júnior, divulga aí o nome da sua comunidade, é o arroba para as pessoas seguirem você, que faz todo sentido aí também para nós. Obrigado pela participação. E a Ligiane fala aqui também, olha o comentário dela. O problema é o retorno pela falta da manutenção do que foi inserido na comunidade do clínio. Exatamente. O que que acontece? O que que é manutenção? Manutenção preventiva, por exemplo, de um carro, é antes de eu viajar, de férias, é eu passar no mecânico, ver os pneus, ver o óleo, ver filtro, ver a questão aí da bomba de gasolina, bomba de óleo, bomba injetora. Eu preciso dar uma olhada nisso. Só que muitas das vezes, nós não fazemos a preventiva. e aí muitas das vezes, eu falei nós como ser humano. Agora eu falo nós quanto adictos em recuperação, não olhamos, de fato, todas as vezes para esse olhar preventivo. E aí vem com o que a Ligiane falou ali, o problema é o retorno para a família pela falta da manutenção do que foi inserido na comunidade terapêutica. Então, tudo que eu aprendi dentro da comunidade terapêutica, eu não consigo colocar em prática. Por quê? E aí vem a terceira tradição de uma irmandade que fala assim que eu preciso de fato entender que o desejo de usar a substância precisa existir. E o desejo de não usar mais. Eu preciso identificar esse desejo de não usar mais a substância. Como que eu identifico? Como que eu identifico? David, obrigado você, amigo. Fica com Deus. acho que a gente está, não sei como é que está aí a nossa agenda para a live, mas acho que a gente está em cima aí da data. Depois só me confirma também pelo WhatsApp. Obrigado. Bom descanso aí para você e família. A manutenção é primordial, gente. Primordial. A manutenção ela precisa existir. Hoje eu falei para um menino também que estava recebendo alta no tratamento. Eu falei assim, sabe qual que é uma das chaves que você pode virar hoje para você tentar perder esse desejo de usar droga para sempre e você tentar um caminho da sobriedade. Ele falou, qual que é? Qual que é? Eles ficam todos sedentos. Qual que é? Qual que é? Eu falei, olha, uma das chaves, sabe o que é? não se desligue da comunidade ou da clínica. Sempre entre em contato e fale assim, ô amigão, pessoal que não tem visita hoje, eu quero dar um abraço nessa galera. Então me separa aí um sábado à tarde que eu vou aí para dar um abraço na galera que não está recebendo visita. Ou vou levar uma mensagem para os meninos aí de força, fé e esperança que está dando certo a programação comigo aqui fora. Eu estou conseguindo, cara. Então me dá essa oportunidade. Uma das chaves é a não desvinculação. Eu preciso estar vinculado com essa linha. Deu certo para mim, tá, gente? É uma receita que eu consegui entender esse processo. E hoje eu faço toda a diferença no entendimento. Lembrando, gente, que eu sou falho. Eu sou um cara que eu erro toda hora. Eu sou um cara que eu já sou propenso a fazer o lado mau. E aí, só por hoje, só por agora, eu preciso inverter toda essa mecânica natural do Jairo por conta dessa programação. E a programação me faz sentir hoje prazer, me devolve a sanidade, me devolve a compreensão, me devolve o sentimento, me devolve a gratidão, me devolve a evolução pessoal, me devolve o sentido da vida. eu vou deixar de ficar triste, eu vou deixar de ficar chateado, transtornado. Não! Agora, o que vai fazer toda a diferença? Eu ficar transtornado, bravo, raiva, isso é normal. O que faz a diferença é onde eu vou canalizar todos esses sentimentos. Então, eu tô com raiva, eu vou poder usar droga? Eu briguei no meu trabalho, eu fui demitido, eu vou usar droga? Tô enfrentando um desemprego faz dois anos já, eu não aguento mais, cara. Tô assim, acima do limite. Vem uma programação e fala assim, custe o que custar. Mantenha-se em sobriedade. Custe o que custar. Passe a situação que você passar. Você precisa se manter em sobriedade. Então, assim, né? Levando em consideração de novo aqui, pra gente já fechar, que a gente já tá quase no limite do horário. Só pro nível de curiosidade, né? O que faz um terapeuta em dependência química? Que aí, esses terapeutas que existem dentro de clínica. Segundo o autor, né, de um livro que eu fiz a pesquisa, os terapeutas em dependência química atuarão no tratamento e na recuperação de usuários de drogas ilícitas e lícitas e também de seus familiares. Fez sentido pra você? Você que é um conselheiro independência química, você que é um terapeuta, que já faz atuação dentro de clínica e dentro de comunidade terapêutica. Esse papel, e aí tem outra modalidade, né, de nomenclatura que fala que você é um educador social. E aí, educador social me remete lá pra Paulo Freire, mas o conselheiro de independência química também tem um viés lá em Paulo Freire. Eu preciso entender o processo de ser um, de ter essa atribuição de conselheiro de independência química ou educador social ou terapeuta, eu preciso entender que a pedagogia ela precisa existir. A parte lúdica quem desenvolve é o terapeuta. Por que que eu falo parte lúdica? Porque eu, Jairo, sou muito melhor de entender do que eu ficar lendo um livro, né, eu sou muito melhor de entender na prática como quando faz uma encenação, por exemplo, opa, parece que abre. No meu estágio mental parece que abriu, né? Então, olha a responsabilidade que você, terapeuta, carrega dentro de um setting terapêutico. Olha você que faz parte aí de uma equipe multi-interdisciplinar dentro de clínica, você não está lidando com ferramentas, você não está lidando com algo que você está, ah, essa peça aqui eu queimei ela, né, não dá mais para eu usar. Você não está lidando com isso, você está lidando com vida, está lidando com perspectiva, você está lidando com sensibilidade, sentimento, está lidando com pessoa. E aí, fala também que eu tenho acesso aos familiares como terapeuta. Olha que louco, porque a família também precisa de ajuda. E eu sou o elo de proximidade entre o dependente químico e o familiar. mas o familiar ele tem um viés de raciocínio terapêutico e o dependente químico ele tem outro viés. Enfim, o nosso tempo está acabando aqui. Mas é isso, pessoal, acho que é mais ou menos esse assunto que eu queria trazer. Olha quem chegou aí, Sede Sóbrios, boa noite, querido Hermes. A gente está falando aqui uma questão bem interessante, Hermes. vamos bolar outro momento para a gente trazer você e discutir. Mas hoje a gente estava falando sobre o olhar do dependente químico frente à comunidade terapêutica. Comente aí o que você acha, Hermes, a gente tem uns minutinhos aí ainda. O que você acha e entende sobre comunidade terapêutica, você quanto um adicto ou quanto uma pessoa que foi acometida pelo transtorno por uso de substância pensa sobre comunidade terapêutica e qual o efeito que isso traz em você. Então é isso que a gente pensou, traçou aí o que é comunidade terapêutica, o que o DSM-5 que é a bíblia da saúde mental, você que tem acesso a esse instrumento, faz total sentido no teu lado profissional. Então, e aí eu trouxe um pouquinho da minha vivência, do que eu entendo sobre o que é e como funciona essa questão, mas eu preciso entender que existem ambientes preparados para poder desenvolver o meu retorno à vida, a minha proposta nova de vida. E é isso. Vamos ver aqui. o Hermes fala assim, uma CT salvou a minha vida, mas hoje tem muito açougue. Exatamente, exatamente. E aí, mais uma vez, eu já alertei, viu, Hermes, a galera aqui, você que tem um ente querido que está sofrendo no uso de substância, que está na fase crônica ou não, mas que você entende que agora é o momento de fazer intervenção para poder ajudar esse cara. Faça uma pesquisa, entre em contato com vários tipos de ambientes terapêuticos, faça a questão de visitar essa clínica, não compre a ideia que falam para você por telefone, não é porque tem a piscina bonita na foto, não é porque tem uma quadra fora esportiva, não é porque tem uma acomodação, um frigobar no quarto, isso não implica nada. isso é somente hotelaria, o que implica dentro de um tratamento é a parte terapêutica, que vai fazer com que ele entenda que ele precisa retornar à vida. Gente, isso é básico, não é a hotelaria que eu compro dentro de um tratamento, a hotelaria faz parte, mas eu preciso comprar dentro de um tratamento, você que tem aí as possibilidades de você ajudar um ente querido, você tem que comprar e ver a questão terapêutica desenhada, você tem que fazer questão de conversar com o terapeuta, fulano de tal, qual que é a tua metodologia, como que funciona isso, como que funciona a passada, qual o tipo de reunião, o teor das suas reuniões, o que você fala a respeito disso, disso, é isso que tem que ser questionado quando você vai atrás de um tratamento do seu ente querido, não é hotelaria, não é alimentação, isso é básico, isso vai ter, com certeza vai ter, tem algumas outras clínicas que não tem, concordo até com Hermes, que só pintam o pezinho da árvore de branco lá, enfia um monte de negro lá dentro e acha que é tratamento, isso não funciona, isso não funciona, agora você que tem as possibilidades de ajudar de forma íntegra e positiva, é desse modelo, questione, ligue, vá atrás, que é essa ajuda que você pode oferecer de melhor para as pessoas ou para o seu ente querido que está sofrendo na garra da adicção ativa, então, vamos encerrar por aqui, você que veio lá pelo Instagram, obrigado, de verdade, continue conosco, compartilhe as nossas lives, acione o nosso canal, me segue aí no Recuperação em Foco, tem bastante conteúdo, segue aí o Hermes também, que está vindo lá pelo YouTube, no Sede Sobras, é um canal fantástico, está trazendo bastante conteúdo, bastante coisa de aprendizado sobre a dependência química e sobre os comportamentos, inclusive a área terapêutica também, bem bacana, e ele fala mais uma coisa aqui, Yang dizia, quando for lidar com uma vida humana, seja apenas mais uma vida humana, exatamente, exatamente, é essa a questão, inclusive tem um amigo meu, psicólogo Renato, não sei nem se ele está nos vendo hoje, mas o Renato trabalha no Instituto Pazaroa, e hoje ele fez uma história lá, queria mencionar esses caras, porque esses caras fizeram diferença na minha vida, e hoje ele é psicólogo, se formou psicólogo, e ele tem tatuado essa frase do Yang, ao acessar uma vida, também seja outra vida, seja outra alma humana que necessita de ajuda, necessita de acolhimento, necessita de orientação, obrigado pela tua contribuição também, é isso, galera, vamos encerrar, obrigado novamente você que veio do YouTube, acione o nosso canal aí, para as notificações chegarem no teu celular, obrigado a você que veio pelo Facebook, Valéria, não sei se está aí ainda, mas ela estava com a gente, obrigado Valéria pela presença, e amanhã tem mais, pessoal, Deus abençoe, estamos juntos, assistam aí depois a live, compartilha também com a galera depois aí, tá bom? Fica com Deus, e até mais, pessoal, um grande abraço, amanhã tem mais.